Olá pessoal, hoje vamos dar início a nossa próxima aula sobre o tema inquérito policial. Não deixem de curtir, compartilhar e assistir as nossas aulas. E para iniciar a aulinha de hoje, vamos falar um pouco sobre o prazo para a conclusão do inquérito. Este prazo está previsto no artigo 10, caput, do Código de Processo Penal e também na Lei 5.010, de 1966, no âmbito da Justiça Federal. Nos termos do artigo 10, CPP, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. No caso do indiciado solto, este prazo previsto no artigo 10, este prazo de 30 dias, é um prazo prorrogável. Ou seja, pode ocorrer a dilação, a prorrogação do prazo, no caso de, nos 30 dias, não haver a conclusão do inquérito. Esta regra está estampada no parágrafo 3º do artigo 10, que diz Por outro lado, em se tratando de indiciado preso, o prazo de 10 dias é um prazo improrrogável. Isso significa dizer que, escolado tal prazo, caso o delegado de polícia não tenha relatado o inquérito, o indiciado deverá ser colocado em liberdade. A partir de aí, iniciar-se-á um novo prazo de 30 dias, e esse prazo poderá ser prorrogado, pois tratar-se-á de indiciado solto. E no caso da prisão temporária, como se regula o prazo para a conclusão do inquérito? Neste caso, o prazo para a conclusão será correspondente ao da prisão decretada, podendo ser de 5 mais 5 dias, ou de 30 mais 30 dias, no caso de hediondos e assemelhados. Novamente, expirando-se o prazo, o indiciado será solto, e o prazo passará a ser o de 30 dias prorrogáveis, que é o prazo previsto do CPT para indiciado solto. Há divergências em relação à natureza deste prazo. Em relação ao prazo para a conclusão de inquérito, em se tratando de investigado solto, trata-se de prazo de natureza processual, pois o termo inicial é excluído, e o termo final é incluído na contagem do prazo. No tocante ao inquérito, relacionado a investigado preso, a doutrina diverge. Nutt entende que se trata de um prazo de natureza penal. O prazo de natureza penal é o prazo material, em que se inclui o termo inicial e se exclui o termo final da contagem. Para Mirabete e Feitosa, neste caso também estaremos diante de um prazo processual penal, tal como acontece em relação ao prazo para a conclusão do inquérito do investigado solto. Nutt entende que se trata de prazo de natureza penal, em decorrência do fato de que prisão é prazo penal. Então, neste caso, este prazo para a conclusão do inquérito acompanharia a natureza do prazo da própria prisão em si. Como visto, o artigo 10 do CPP trata do prazo de 10 dias em se tratando de investigado preso e 30 dias prorrogáveis para o caso de indiciado solto. Na legislação pátria, temos outros dispositivos legais que prevêem prazos diversos, conforme situações diversas daqui até então narrada. O Código de Processo Penal Militar diz que, no caso do investigado preso, o prazo para a conclusão do inquérito será de 20 dias. Se esse indiciado estiver solto, o prazo será de 40 dias. Este prazo está previsto no artigo 20 do Decreto-Lei 1002, de 1969. No âmbito da Justiça Federal, o prazo, em se tratando de investigado preso, é de 15 dias prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 66 da Lei 5.010, de 1966. Em se tratando de indiciado solto, seguir-se-á a regra estampada no Código de Processo Penal, que determina que o prazo para a conclusão será de 30 dias prorrogáveis. A Lei de Drogas prevê 30 mais 30 dias para o caso de indiciado preso e 90 mais 90 dias para o caso de solto. Na Lei dos Crimes contra a Economia Popular, Lei 1521, de 1951, o prazo para o indiciado preso é de 10 dias. Para o indiciado solto, também será de igual período. Por fim, como já analisado, em se tratando de prisão temporária em crimes hediondos e equiparados, o prazo será de 30 mais 30 dias e, no caso de não se tratar de crimes hediondos e equiparados, 5 mais 5 dias, pois acompanha o período da prisão temporária em si. Em regra, se o investigado está solto, a prorrogação do prazo é possível. Porém, em se tratando de indiciado preso, prevalece o entendimento de que não é possível a prorrogação do prazo, exceto diante de expressa previsão legal, como é o caso da lei que propõe as regras de conclusão do inquérito no âmbito da Justiça Federal e a Lei de Drogas. A conclusão do procedimento ocorre com o relatório da autoridade policial, que se trata de uma peça de caráter descritivo, sem nenhum juízo de valor. É uma peça meramente descritiva, que relata as provas que foram produzidas, as provas que deixaram de ser produzidas, que descreve o procedimento em si. Lembre-se que, quando eu falo em provas em sede de inquérito, em regra, eu estou falando de provas semiplenas, que são os indícios, ressalvados os casos das provas antecipadas, cautelares e não repetíveis, como já foi visto em aulas anteriores. O relatório é uma peça que não vincula o Ministério Público. O promotor pode denunciar antes mesmo da conclusão do inquérito, sem entender que já há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade deletiva que sejam suficientes para embasar a denúncia. Mas há uma exceção, e essa exceção está prevista na Lei de Drogas, que determina ao delegado fazer juízo de valor, dizendo se entende ser caso de tráfico de drogas ou meramente do crime de porte de droga para uso pessoal. Esta regra está estampada no artigo 52 da Lei de Drogas, que diz, Fim dos prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Em síntese, no relatório final, o delegado deve fazer um relato objetivo e sucinto das diligências realizadas. Se opiniões forem emitidas no relatório, não há nenhum efeito jurídico, ou seja, essa opinião não vincula o promotor, tampouco o juiz, exceto no caso mencionado da lei de drogas. No relatório, sempre que entender que é o caso, o delegado deve emitir representação de prisão preventiva, respeitando sempre os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. E a quem se destina os autos do inquérito? Nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Assim, concluído o inquérito, este será enviado ao juízo competente, que, por sua vez, remeterá ao representante do Ministério Público. Isso é o que acontece no âmbito da justiça estadual. Mas atenção para a resolução nº 63 do Conselho da Justiça Federal, que prevê a tramitação direta dos autos do inquérito entre a polícia e o Ministério Público Federal, ressalvada a hipótese em que haja pedido de medida cautelar ou onde seja necessária a intervenção do Poder Judiciário. No âmbito da justiça estadual, ao receber os autos de inquérito, o membro do Ministério Público analisa se se trata de crime de ação penal privada ou de crime de ação penal pública. Em se tratando de crime de ação penal privada, será necessário aguardar a provocação do ofendido no prazo legal. Este prazo legal é de seis meses, a contar do conhecimento da autoria do delito, tratando-se de prazo decadencial, ou seja, prazo penal, que corre sem interrupção ou suspensão. Neste caso, o promotor só irá analisar o crime de fato se se tratar de ação pública, pois em se tratando de ação penal privada, será necessário aguardar a manifestação do ofendido. E isso é o que determina o artigo 19 do CPP, que diz que nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. No caso do crime de ação penal pública, o Ministério Público poderá adotar as seguintes providências. 1. Remeter os autos ao juízo competente, o que se verifica se o promotor de justiça entender que o delegado de polícia se equivocou em relação ao juízo competente. E se o Ministério Público requerer a remessa dos autos a outro juízo, mas o juiz entender que a competência está correta. Nesse caso, surgirá a figura do arquivamento indireto e será aplicado o artigo 28 do CPP por analogia. Nos termos do artigo 28, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. A segunda providência é requerir a extinção da punibilidade. Esse requerimento não se confunde com o arquivamento, pois a extinção da punibilidade faz coisa julgada material e dessa decisão cabe recurso em sentido estrito. O artigo 107 do Código Penal prevê um rol exemplificativo das situações em que se verifica a extinção da punibilidade do agente. A terceira medida é o oferecimento da denúncia. Diante dos elementos necessários ao oferecimento da exordial acusatória, em decorrência do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público fica obrigado a oferecer denúncia quando presente todos os requisitos. Prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, pressupostos processuais e condições da ação. Caso o promotor entenda que os requisitos necessários ao oferecimento da denúncia não estão presentes, poderá requisitar novas diligências. Só podem ser requeridas novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Por força do poder de requisição do Ministério Público, essas diligências devem ser requisitadas diretamente à autoridade policial, solicitando-se ao juiz a remessa dos autos do inquérito à polícia. Caso a diligência dependa de autorização judicial, deverá ser requisitada pelo MP ao juízo competente. Se o juiz indeferir o retorno dos autos à polícia, caberá correição parcial. Ao juiz, não é dado determinar de ofício diligências na fase investigatória, sob pena de violação ao sistema acusatório e em imparcialidade. Este tema já foi, inclusive, debatido nas aulas anteriores. Há necessidade desta requisição quando o promotor verifica que o inquérito foi concluído sem que haja indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva. Todavia, ainda há provas para serem colhidas, possibilitando o esclarecimento do fato. Assim, esses indícios que ainda devem ser colhidos tratam-se de diligências imprescindíveis, que são aquelas sem as quais não é possível oferecimento a exordial. Nos termos do artigo 16 do CPP, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A última opção do promotor é requerer o arquivamento do inquérito. Neste caso, o promotor elaborará o pedido de arquivamento. É um pedido examinado pelo juiz que pode concordar ou discordar do pedido. Trata-se de uma decisão irrecorrível que não permite queixa subsidiária. A inércia do Ministério Público é requisito necessário para queixa subsidiária. E, neste caso, não há de se falar de inércia do MP, pois ele agiu. Agiu pedindo o arquivamento. Neste caso, a decisão que determina o arquivamento produz coisa julgada formal, nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF. O motivo de se fazer coisa julgada formal é porque, de acordo com a lei, é possível oferecimento da denúncia após o arquivamento, caso surjam provas novas. E o limite para o ajuizamento da ação é a extinção da punibilidade do agente. Para que o inquérito arquivado seja reaberto à denúncia oferecida, as provas novas devem ser substancialmente inovadoras, ou seja, devem trazer aos autos a prova da materialidade ou o indício de autoria que até então não existia. O inquérito arquivado com base na negativa de autoria ou na atipicidade do fato não autoriza sua reabertura, pois, neste caso, haverá coisa julgada material. O arquivamento do IP depende de decisão judicial. Trata-se de um procedimento complexo. Primeiro deve ser formulada uma peça pelo Ministério Público, que é a promoção de arquivamento. Essa peça é submetida à apreciação do Poder Judiciário, que, concordando com a promoção, proferirá a decisão judicial. Os fundamentos do arquivamento podem ser 1. Ausência de pressuposto processual ou de condições de ação. Neste caso, haverá coisa julgada formal. 2. Falta de lastro probatório para o oferecimento da denúncia. Também fará coisa julgada formal. 3. Atipicidade formal ou material da conduta. Neste caso, haverá coisa julgada formal e material, pois se adentrou no mérito. 4. Causa excludente da ilicitude. Segundo a doutrina, essa decisão faz coisa julgada formal e material. O STF, julgando o HC 95.211, entendeu que o arquivamento com base na excludente da ilicitude só faz coisa julgada formal. 5. Causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade prevista no artigo 26 caput do Código Penal. Neste caso, haverá coisa julgada formal e material. 6. Causa extintiva da punibilidade. Fará coisa julgada formal e material. Atenção! No caso de se verificar a extinção da punibilidade com base em certidão de óbito falsa, de acordo com os tribunais superiores, é perfeitamente possível o oferecimento da denúncia, pois tal decisão não gera coisa julgada em sentido estrito. Em síntese, o arquivamento do IP produzirá coisa julgada material quando for baseado na inexistência material do fato, na excludente de ilicitude e na atipicidade do fato. A última opção do Ministério Público ao receber os autos de inquérito é suscitar conflito de competência ou de atribuições. E o que é o conflito de competência? Quando o promotor suscita um conflito, significa dizer que já houve prévia manifestação de outro órgão jurisdicional acerca da competência. Este conflito se trata de um conflito entre duas ou mais autoridades judiciárias acerca da competência ou da incompetência. Daí se falar em conflito positivo, quando as duas autoridades se entendem competentes, e conflito negativo, quando se entendem incompetentes. Vamos falar um pouquinho sobre as hipóteses de arquivamento. O arquivamento implícito é aquele que ocorre quando o promotor deixa de incluir na denúncia algum fato delituoso ou algum investigado, sem se manifestar de maneira expressa quanto ao arquivamento. Esta hipótese de arquivamento não é admitida pelos tribunais superiores, devendo o juiz devolver os autos ao MP para que se manifeste sob o ponto omisso, sob pena de aplicação do artigo 28 do CPP. O arquivamento implícito também é chamado de denúncia parcial. O arquivamento indireto ocorre quando o juiz, em virtude do não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, fundamentado em razões de incompetência, recebe tal manifestação como se tratasse de um pedido de arquivamento, aplicando o artigo 28 do CPP. Neste caso, o Procurador-Geral de Justiça dará a última palavra. Na verdade, não se trata de um arquivamento, mas sim de uma declaração de incompetência do juízo, devendo o promotor requerer remessa dos autos ao juízo competente. Arquivamento originário está previsto na Lei nº 8.625, de 1993, que no seu artigo 12 diz que o Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os procuradores de justiça competindo-lhes. Inciso 11. Rever, mediante requerimento de legítimo interessado nos termos da lei orgânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peça de informação determinada pelo Procurador-Geral de Justiça nos casos de sua atribuição originária. Assim, nos crimes em que a denúncia deve ser oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, se este requerer o arquivamento do inquérito e o juiz não concordar, remeterá os autos ao Colégio de Procuradores para que decidam sobre o arquivamento. Arquivamento provisório é aquele existente diante de falta de condições para a ação. Arquivamento em crime de ação penal privada pelo menos em tese é cabível o arquivamento nesse caso. Se reconhecida a autoria, o pedido de arquivamento funciona como causa de renúncia expressa e consequente extinção da punibilidade. Se desconhecida a autoria, é possível que o querelante formule pedido de arquivamento do inquérito. Neste caso, a decadência começa a fluir a partir do conhecimento da autoria. Portanto, o arquivamento em crime de ação penal privada em que se desconhece a autoria, a decadência estará obstada, de modo que, vindo a ser conhecido o autor da infração, ainda haverá a possibilidade de se prosseguir com a ação. Arquivamento nos crimes de ação penal pública condicionado à representação. Se o ofendido desiste da representação, os autos são remetidos ao Ministério Público, que determina que se aguarde o decurso do prazo decadencial de seis meses, só para, então, ocorrer o arquivamento. O último tema da aula de hoje é a cerca da recorribilidade contra a decisão de arquivamento. Em regra, a decisão que determina o arquivamento do inquérito é recorrível, não sendo cabível a ação penal privada subsidiária da pública, pois essa só existe quando o Ministério Público perde o prazo e não quando o próprio MP pedir o arquivamento. Porém, há exceções. No caso dos crimes contra a economia popular ou saúde pública, os juízes recorrerão de ofício, sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo IP. Essa regra está prevista no artigo 7º da Lei 1521-51. No caso das contravenções do jogo do bicho e corrida de cavalos fora do hipódromo, também será cabível o recurso sentido estrito. É o que determina a Lei 158-51 em seu artigo 6º, parágrafo único. Arquivamento do inquérito de ofício pelo juiz. O juiz não pode arquivar inquérito de ofício, pois não é o titular da ação penal. Então, nesse caso, caberá correção parcial. A última hipótese é nos casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, em que caberá pedido de revisão ao Colégio de Procuradores, conforme lei orgânica do Ministério Público em seu artigo 12, inciso 11. Eu finalizo nossa aula com uma pergunta. O arquivamento determinado por juízo absolutamente incompetente tem algum efeito? De acordo com alguns doutrinadores, essa decisão não faz coisa julgada formal e material, sendo possível oferecimento de denúncia perante o juízo competente, além de suscitar conflito de competência. Conforme a STF, o arquivamento faz coisa julgada, ainda que essa decisão seja proferida por um juízo absolutamente competente sobre o assunto VIDEHC 94.972. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixem de assistir, curtir e compartilhar as nossas aulas. Toda terça, um novo assunto para vocês. Se você deseja estudar a parte geral do Código Penal, não deixe de adquirir a nossa coleção Direito Compacto, volume 1 ao 4. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho